Além de identificar as potencialidades do setor nuclear, esse estudo do SEBRAE citado no bloco passado também desenhou a rota tecnológica. Renato, você pode explicar para a gente o que essa rota prevê? Pois é, como a gente está inserindo mil e pequenas empresas na cadeia produtiva do setor nuclear, é muito importante pensar no desenvolvimento local. E quando a gente fala em desenvolvimento local, a gente fala dos clusters ou dos arranjos produtivos locais. E para isso nós temos que identificar o quê? Quais são os ativos existentes em cada localidade? O Rio de Janeiro, ele realmente é privilegiado em relação ao setor nuclear. Os maiores ativos estão aqui. Angra 1, Angra 2 agora, recentemente, anunciando a posição de Angra 3. A INB, que é a indústria nuclear brasileira que faz a produção do enriquecimento de urânio. Nós temos aqui a Nuclep, um excelente ativo de produção de equipamentos. E a ICN, atualmente, que participa da construção do submarino de propulsão nuclear. Fora a inteligência aqui da Marinha e outros fornecedores. Quando nós observamos a cadeia produtiva do setor nuclear, nós observamos que os ativos são interdependentes. Existem também ativos interessantes em São Paulo, muitos fornecedores de grande porte. O projeto Aramarra, a Amazur está presente. E em Minas Gerais também identificamos alguns ativos, além de ativos econômicos, ativos intelectuais, universidades e centros tecnológicos. Aí nasce essa visão por questões de proximidade, que não passam de 300 quilômetros, que une São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, formando a rota tecnológica, conforme conversas que nós tivemos com a Abidã, com o próprio Celso, identificando o Regás, isso é uma rota tecnológica. A gente pode integrar aí e ter um mega cluster do setor nuclear com uma governança compartilhada, inter-Estados, pensando no desenvolvimento e da integração de todos esses ativos do setor nuclear. Que exemplos a gente tem hoje que podem ajudar a subsidiar a construção dessa rota tecnológica? Lembrando também que a gente citou aqui a importância da mobilização do Estado, mas o governo federal, nesse assunto nuclear, é um ator muito importante. Os elementos que nós temos é a tradição que o Rio de Janeiro tem, principalmente, na dinamização dos seus clusters. Temos experiência no setor de óleo e gás, no setor automotivo, já estivemos em setores tradicionais, como o setor de moda e outros. A grande diferença, Geisa, é a questão tecnológica e de segurança para o setor e a modelagem da governança, que não vai ser uma governança só de um território que está no Rio de Janeiro, mas de outros territórios, que estão no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E, para isso, a Abidã assume uma posição estratégica nesse processo, porque ela é Brasil, ela é integradora, exatamente, dos interesses desses três estados, que são complementares. O Celso pode explicar que essa cadeia produtiva não tem como se isolar. Os ativos se falam, se interagem, e as pequenas empresas que vão ser desenvolvidas no Rio de Janeiro também vão ser desenvolvidas em São Paulo e vão ser desenvolvidas em Minas Gerais. Celso, o Abidã recentemente realizou um evento chamado NT2E, falando sobre energia nuclear aqui no Estado do Rio de Janeiro, sediado aqui no Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi discutido, o que aconteceu durante o evento e quais as interações que ajudam também a potencializar a construção da rota tecnológica? O evento foi um evento muito bonito, foram três dias de evento, todo online, com modalidades de apresentação que passavam por estúdio ou passavam por debates via Zoom, que são mais tradicionais. nós tivemos 1.945 pessoas escritas, nós tivemos mais de 360 mil visualizações, nós tivemos 132 palestrantes do mundo inteiro, nós tivemos cerca de 32 painéis durante todo esse período, e que passavam por três grandes áreas de atuação. A área de radiação, de alimentos principalmente, que a área de agricultura é uma forte demandadora disso, você dá sobrevida a produtos, você faz uma série de tratamentos, inclusive a vacina da Covid que está sendo desenvolvida no Butantan, ela utiliza técnicas de radiação para atenuar o vírus do Covid, também na área da medicina nuclear, que faz o tratamento oncológico e faz também diagnóstico, e a área de energia. Nós debatemos, foram muitos painéis disso, e tivemos entregas também. O que é importante é porque foi um grande fórum voltado a criar um ambiente favorável ao negócio, um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor nuclear. Então, era um fórum muito mais econômico que nós tínhamos deste evento. Vou dar alguns exemplos. Nós desenvolvemos também com o SEBRAE um chamamento público para inovação tecnológica, onde três empresas, âncoras do nosso setor, elas lançaram desafios tecnológicos onde as micro e pequenas empresas estão concorrendo. Foram 177 empresas que se inscreveram, Geisa, para você ter uma ideia do potencial, e isso porque o pessoal não conhece ainda, imagina depois de conhecer. Então, isso foi muito importante. Nós vamos realizar agora, no início de setembro, mais um painel com a equipe do Regase e com algumas empresas internacionais, que a gente está brincando e dizendo que se você está com saudade dos três dias da NT2E, espera aí que já tem mais um para vocês. E nós vamos fazer ali um debate importante com um projeto que a equipe do Regase vai estar desenvolvendo para a gente, de encadeamento produtivo. Como ele já abordou, você tem ali toda uma questão que envolve petróleo e gás, automotivo. Então, tem uma transversalidade nesse setor e vai ter ali uma mesa de negócios que vai ser realizada também, além de mais um painel sobre exatamente desafios tecnológicos, técnicas de inovação, coisas dessa natureza. Também criamos um fórum para os small reactors, como nós estamos chamando, que é uma geração de pequenos reatores, é a grande coqueluche do mundo, e ele pode estar sendo instalado perto de pequenas indústrias, para atender pequenas indústrias. É algo extremamente inovador que está entrando no mercado mundial de uma forma abrangente. Assinamos alguns convênios, inclusive com a Agência Internacional de Energia Atômica, que assinou o primeiro convênio da história dela com uma associação patronal para fazer essa interação. E essa associação foi a ABDAN, a escolhida a nível mundial. Então, nós estamos sediando esse convênio com a Agência Internacional de Energia Atômica, que aqui fica em Viena, e que vai ter uma série de subprodutos surgindo. Ou seja, o Estado do Rio tem um papel muito importante, São Paulo tem um papel importante, Minas tem, outros estados também têm, mas acredito que a gente pode, sem sombra de dúvida, dizer que 70% dos negócios dessa área hoje estão aqui. E eu fico imaginando o que vai ser extremamente preocupado, que se nós lançamos e divulgamos um pouco, só uma inovação tecnológica, imagina quando a gente falar assim, olha, está aberta a mesa de negociação. Eu não sei se vai ter braço para tocar tanto em micro e pequena empresa aí, que afinal 98% dos CNPJs abertos no Brasil são micro e pequenas empresas. Então, isso é muito importante. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta, vamos falar também sobre como a gente mobiliza outros atores estratégicos para desenvolver esse setor e para a gente colocar esse setor aí como um dos mais importantes aqui no Estado do Rio de Janeiro. Fica por aí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.